Minhas filhas começaram a crescer, eu falei, cara, onde que eu vou colocá-las no jiu-jitsu? E eu não me identificava mais, eu falei, pô, será que eu vou parar de fazer jiu-jitsu? Eu construí a história toda, fui campeã mundial várias vezes, mas não tava me identificando com esse ambiente. E aí foi onde eu tive a ideia, junto com o meu marido, de montar a Grace Core. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente? Que maneiro. Aí ele falou assim, vamos. Eu falei, pô, eu queria tanto ter uma academia, eu sinto falta de treinar, pô, eu quero que as minhas filhas sigam nesse caminho também, mas não consigo ver um lugar pra elas aprenderem. Aí ele falou, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço. E eu tinha imaginado, né, na minha cabeça, eu falei, vamos abrir um espaço pequeno pra entender como é que é e tal. E ele já veio com um projeto mega ultra. Tipo assim, não, academia no shopping, 200 metros de tatã, vamos fazer um sei o que, balabaiu. Calma aí, pelo amor de Deus. E assim, existe uma diferença muito grande entre você ser professora, né, primeiro entre você ser atleta e professor, né, porque assim, tem gente que acha que você amarra a faixa preta e você é professor, não é. Você tem que saber dar aula, né, você tem que saber ensinar. Existe uma didática, existe um entendimento do ser humano como um todo, né, de o que ele tá precisando naquele momento. Enfim, então você tem que fazer essa transição do atleta pro professor, pra professora. Aí da professora pra empresária. Porque o professor que acha que ele não é empresário quando ele é na academia, ele tá louco, porque assim, você tem um... Aí você tem um novo mundo pra você explorar, né, de você ser uma empresária e de tudo que você tem que fazer ali, cara, é muito difícil. É, porque aí tem problema numa área que você não domina. Exato, exatamente. Aí, beleza, o tatame eu domino tudo, tá ótimo. Mas agora como é que eu faço o negócio crescer? Treinamento de equipe. E botar as pessoas dando a mesma aula que eu daria. Como fazer isso? E aí você tem toda parte, marketing, cobrança, financeiro, negociação com shopping, todos os funcionários que tem ali, que você tem que ter um RH. Material. Material e pagamento de fornecedores. E aí quanto de kimono você compra. Eu achava assim, pô, vou ter um estoque de kimono aí, não sei o quê. E quando eu vi, eu tava com o estoque gigantesco. Dinheiro parado e o negócio só ia sair depois de um ano. Eu falei, caraca, tudo mundo... Enfim, então fui aprendendo, né? Você vai errando e aprendendo ao longo desse tempo. Fui também, fiz que nem eu fiz na televisão. Falei, agora eu vou ficar boa nesse negócio. Cara, vou fazer todos os cursos do Brasil, os melhores que tem de gestão, de financeiro, de RH, de tudo. Enfim, hoje eu continuo nessa busca de melhorar a minha academia como empresa mesmo, assim, de estar organizada. Pensa em expandir? É, a gente acabou de abrir a segunda unidade. Fora do Rio. A gente vai, a gente vai expandir. E o Malvino, você que trouxe ele para o outro lado, ele já era. Aí o Malvino veio com esse projeto, assim, muito mega. Aí eu, caramba, calma aí. Aí, desde essa ideia do projeto mega até ele realmente surgir, nós ficamos dois anos de estudo de mercado, de organização de metodologia, de treinamento de equipe. Então, assim, antes de eu abrir a Grace College, eu já contratei uma equipe multidisciplinar, uma pedagoga, um psicólogo, educadores físicos, professores de jiu-jitsu, que a gente começou a organizar a metodologia. O que eu ensino para cada festa etária? Como é que vai ser? Não sei o que. Viajando. Então, tipo assim, comecei a viajar para vários lugares no mundo para poder entender o que as pessoas estavam fazendo para pegar esses ensaios para colocar aqui. E, claro, com uma grande inspiração na academia da década de 50 da família Grace. E aí, dois anos depois, a gente conseguiu abrir. E com medo pra caramba. Porque, pô, enquanto todo mundo, né, que tem muitos títulos e que tem uma notoriedade no jiu-jitsu, vai embora do Brasil, eu estava fazendo o contrário. Eu estava, tipo, ficando aqui, tentando abrir um negócio diferenciado. E as pessoas me falaram que eu era louca, que eu fali, que o jiu-jitsu no Brasil não dava dinheiro de jeito nenhum, que eu tinha que abrir isso lá fora. Normalmente, os visionários são chamados de loucos. Não, hoje eu vejo, né? Mas, na época, eu estava assim, será que eu sou meio louca mesmo? Porque dá muito medo. E eu me lembro que eu ficava panfletando no shopping, sabe? Tipo, será que eu vou ter aluno? Quem é que vai se matricular aqui, entendeu? Então, assim, foi muito tenso, onde eu tive que trabalhar muito a questão do meu controle emocional. Parecia que eu estava indo pra uma luta. Porque quando eu ia lutar, eu lembro que quando as pessoas me chamavam Kira Grace, tatame número 2. Puts, final. Final do Mundial, torcida gritando. A pessoa ali na sua frente te encarando e você tem que fazer o seu melhor ali, estar preparado naquele momento. E aí, você vem, o coração começa a dar aquela agoniada, a mão ficar gelada, tudo isso. E a mesma coisa aconteceu quando eu abri minha academia, sabe? Então, assim, essas coisas vão acontecendo ao longo da vida, né? Quando eu lutava, era assim. Quando eu ia apresentar um programa, principalmente ao vivo, Kira, 10 segundos. E vamos lá. E aí, ao abrir a academia, foi a mesma coisa. Então, eu ficava panfletando e vendo se o negócio ia dar certo, né? Com aquele receio. E a sorte que, assim, o Malvinho não acreditava muito. E ele já vem com uma visão mais empresarial, porque ele já teve outros negócios também. E aí, foi ótimo, né? Porque casou duas coisas. E aí, a gente conseguiu estar quatro anos aí dentro do... A primeira foi no... A primeira foi no Vogue Square. No Vogue, e a segunda tem três semanas que eu abri. Três semanas? É, três semanas tem. Já tem, e quantos alunos já tem? Eu estou com 45 alunos em três semanas, a gente abriu na Barrinha. No Vogue Square, a gente tem um case sucesso, tem 550 alunos lá, tem um filo de espera, assim, que está bombando. A academia que você abriu na Barrinha, é onde era a loja de bicicleta? Do lado. Do lado. É na estrada da Barra da Chijuca, 426. Qual o percentual? Eu tenho metade do meu público é feminino. Metade. Metade. É regra ou aconteceu? Não, não é regra. Não tem como. Na dela é muito. Não tem como eu criar essa regra, assim, né? Porque, assim... Não, assim, olha, eu vou ter... Eu quero ter 200 alunos. Beleza. Vamos ter sempre metade... Não sei. É, não, é difícil você organizar assim, né? Você vai falar que, olha, já tem 100 homens, eu não posso mais ter. Não, é isso aí, eu vou... Não, mas aconteceu, aconteceu, né? Eu tenho muitas professoras mulheres, isso eu acho que ajuda demais, né? Verdade, concorda. Porque eu tenho, assim, mais de oito... São oito professoras, então, assim... Até pelo momento que a gente vive do politicamente correto, é até melhor pra tu não ter problema com a família, como deve ter muita criança, né, cara? Tu ter as meninas pra dar as aulas. É, e assim, eu nem penso nessa questão de politicamente correto ou não, mas eu penso muito em... Eu quero realmente ter um espaço de acolhimento onde qualquer pessoa se sinta bem, né? E não ser um lugar onde você tem só um nicho de pessoas, onde tem aquele perfil, e se você não se encaixa naquele perfil, você não se sente bem. E principalmente um espaço pra família, porque eu treino com o meu marido, com os meus filhos, né? Então, eu acho muito legal você estar no tatame, criando essa conexão, de estar todo mundo ali feliz e sem... E tem, você percebe? Tem famílias que todo mundo malha junto, malha não, treina junto lá. Muitas famílias, muitas famílias. Porque lá a gente tem o jiu-jitsu, né? A gente tem ginástica natural, treinos de mobilidade, de respiração. Então, a gente consegue conciliar tudo ali, e aí você vai pra cada perfil. Aí, às vezes, a esposa faz o MMA Fitness, né? Que é bater no saco, fazer um treino funcional. Aí, enquanto o marido tá fazendo respiração, o filho tá fazendo o jiu-jitsu. A gente monta, como tem dois tatames, né? E a gente divide em sete salas. Então, eu tenho sete aulas simultâneas. Eu consigo ter do filho ao mesmo tempo dos pais. Então, você casa tudo. Porque eu, como mãe, a logística é uma loucura, né? Você leva um filho pra um lugar, outro pro outro. Aí, fala, ah, meu Deus, hoje eu não tive tempo de treinar, de fazer nada. Então, quando você consegue conciliar tudo num lugar só, é maravilhoso. Aí, nessa ideia que eu organizei isso aí. Muito maneiro. Porque é empresa, né? Empresa total, né? É uma empresa. Tu acaba agregando todo mundo. Mãe, pai, filho. E eu perguntei. Foi você que levou o Malvino pro jiu-jitsu? Não, o Malvino já era. Já treinava. Ele já treinava jiu-jitsu. O Malvino é de Manaus. O Manaus é muito forte o jiu-jitsu por lá, né? O jiu-jitsu em Manaus é muito forte. Tanto que, há muitos anos, eles produzem diversos campeões mundiais o tempo inteiro. Então, o Malvino vem de Manaus, começou a treinar jiu-jitsu, veio pro Rio de Janeiro. Quando ele veio pro Rio, ele parou de treinar. Enfim, ele ficou gravando, fazendo novela. Ele começou a treinar boxe. E aí, dois anos antes dele me conhecer, ele tinha voltado pro jiu-jitsu. E aí, enfim, a gente se conheceu. E aí, ele voltou a treinar mais. Ele treinava duas vezes por semana. Hoje em dia, ele treina quatro, cinco vezes por semana. Adora jiu-jitsu. É viciado, assim. E acabou que esse professor que dava aula pra ele, a gente também contratou pra Gay School. E hoje, tá lá com a gente, dando aula também. Então, o Malvino, além dele ser meu sócio ali, ele vive o negócio. Ele respira. Ele respira ali também. Isso é uma coisa como você tá acostumada. Familiar. Familiar total. Sempre dentro da família. Às vezes eu tô em casa vendo TV, ele fica assim, vamos aqui no sofá, no tapete. Deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu tentei hoje. Eu não consegui. Tu só mudou a casa. Exatamente. Porque tá vivendo do mesmo jeito, né? Exatamente, exatamente. E é muito maneiro. Eu levei, eu levava meus filhos pequenos, com três, quatro anos, pro Tatariá. Você é faixa preta? É. Um não andou. O outro pegou a marrom. Qual a idade deles? Hoje tá com 25. 25 e 22. 25 e 22. Um é faixa marrom e o outro não continuou. O outro saiu da branca. E aí, vida mansa? Não se esqueça de ver o nosso episódio completo, que está aqui, ou os cortes aqui. E também não se esqueça de inscrever no nosso canal. Aqui, ó.